Profissionais da saúde começam a ser vacinados contra a Covid-19 nessa terça-feira em Foz. Acompanhe quem deve receber a imunização. Olá André, olá Luciano e todos que nos acompanham. É isso mesmo, aqui em Foz do Iguaçu foram definidas mais 14 profissões que poderão receber a vacina contra a Covid-19. Nessas 14 profissões estão incluídas assistentes sociais, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física, enfermeiros, farmacêuticos, fonodiólogos, médicos, também médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Esses precisarão apresentar uma carteira, a carteira do conselho de classe que comprove a profissão, além de documento com foto e o cartão SUS. E a vacinação está disponível apenas na Vigilância em Saúde da Vila Holanda. Aqui em Foz do Iguaçu também está disponível a vacinação para pessoas acima de 53 anos. Essas precisam agendar pelo site da Prefeitura. Pessoas com comorbidades que já foram listadas, idosos acima de 60 anos, trabalhadores de aeroportos e também profissionais da saúde de outros grupos não precisam agendar, apenas comparecer em um posto de saúde. A vacinação segue avançada e nos próximos dias novos grupos serão divulgados. Helen Menezes para o DC Notícias Web. Helen Menezes para o DC Notícias Web.